Eu saúdo os irmãos, com a paz do Senhor. Meus irmãos, o assunto que nós vamos tratar agora é sobre a Nova Jerusalém. Nós vamos começar o assunto lendo o verso 2 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Apocalipse 21, verso 2. Pronto, está aqui em cima, podemos ler comigo, todos. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu. A Nova Jerusalém é a habitação dos santos. Essa habitação já está pronta. O que está faltando é completar o número dos santos, para que essa Nova Jerusalém esteja completamente dentro do projeto concluído de Deus, que é o projeto de vida eterna para a igreja fiel e os santos. Aqueles que o Senhor tem no seu projeto de salvação. Então, vamos ver aqui o verso 3. Vamos ver então a habitação dos santos, no verso 3 do mesmo capítulo, capítulo 21. Estamos sempre no capítulo 21. Vamos ler comigo? Eu ouvi uma voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. A Nova Jerusalém é a esposa. A pergunta que se faz, quem é a esposa do Cordeiro? É a Nova Jerusalém. Quantos sabiam disso? Levante a mão. Quantos sabiam? Então fique sabendo. A esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Vamos ler aqui o verso 9 e 10 do mesmo capítulo. Estamos no capítulo 21 ainda. Comigo. E veio a mim a sete taças cheias das últimas sete pragas. E falou comigo, dizendo, Vem, mostrateei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me o Espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me a santa cidade, a santa Jerusalém, que disse. Vejam os irmãos. A Jerusalém está lá, pronta. A igreja completará toda a sua missão e ela será arrebatada, será levada. Mas ela já está lá. Ela é chamada a esposa do Cordeiro. Quando ela descer, ela descerá. Quando a igreja completar o arrebatamento, ela descerá. Ela descerá como a Nova Jerusalém. Agora, essa Nova Jerusalém tem as características diferentes dessa Jerusalém terrena. Vamos continuar, vamos entender. Então, a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Vamos ver as características dessa igreja, dessa noiva. que é a habitação dos santos. Vamos ao verso 11 do capítulo 21 ainda. Como ela se apresenta. Vamos ver como é que essa igreja se apresenta. Comigo. E tinha a glória de Deus. E a sua luz era... Como a pedra de jaspe. Como o cristal resplandecente. Os limites dessa cidade. A cidade que é o tabernáculo de Deus. Que é a construção de Deus. Que não é templo. É tabernáculo. É onde Deus estará presente juntamente com a igreja. Todo o projeto dele completo. Que é chamado aqui o tabernáculo. Que está na Nova Jerusalém. Vamos ver então versos 12, 13 e 14. São os limites da cidade. Primeiro. E tinha um grande e alto muro com doze portas. E nas portas doze anjos. Nomes escritos sobre elas. Que são nomes das tribos de Israel. Levante. Tinha três portas. Do lado do norte. Três portas. Do lado do sul. Três portas. Do lado do poente. Três portas. E o muro da cidade. Tinha doze fundamentos. E neles. O nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Vejam os irmãos. Que no primeiro versículo. São as doze tribos de Israel. Israel. O muro. A construção está ali. O alicerce. Está aqui. Do muro. As doze. Primeiro as doze tribos de Israel. Agora. As doze. Os doze apóstolos. Então vejam os irmãos. A construção da cidade. Está baseada. Em toda a doutrina. Que veio lá. Do Velho. E do Novo Testamento. Pode continuar. Vamos ver os limites. E agora. O material de construção. Dessa cidade. Que é a habitação dos santos. Qual foi o material? Versos dezoito. A vinte e um. Vamos ler. E a construção. Do seu muro. Era de jaspe. E a cidade. De ouro puro. Semelhante. A vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade. Estavam adornados. E toda pedra preciosa. O primeiro fundamento. Era jaspe. O segundo. Safira. O terceiro. Calcedônia. O quarto. Esmeraldas. O sexto. Sárdio. O sétimo. Crisólito. O oitavo. Derilo. O nono. Topázio. O décimo. Crisoprazo. O um décimo. Jacinto. O duodécimo. Ametista. E as doze portas. Eram doze pérolas. Cada uma das portas. Era uma pérola. E a praça da cidade. De ouro puro. Com vidro transparente. Glória a Jesus. Vamos ao verso. Ainda. Os versos 24, 25 e 26. Nesse texto agora. Os irmãos vão ver. Que o mundo. Vai ficar voltado. O mundo. Vai ficar voltado. A medida que a igreja. Descer. Ela descerá com a sua glória. Ela descerá glorificada. Como Jesus. Foi glorificado. Ela descerá glorificada. Então. A morada dela. Já está definida. E por isso. Todos os juízos de Deus. Para que. Nada. Corrompa. Essa. Que é a esposa. Que descerá. Com o noivo. Para o governo. Milenar. Não vamos passar disso. Porque não vai nos interessar. Porque esse fato. Se dará. Do arrebatamento da igreja. Então. Se nós estivermos pronto. Para o arrebatamento. O resto. Fica para. Quem quiser ver. Mas o importante. Então está aqui. Versos 24. 25 e 26. Nós vamos ver. Como o mundo. Vai ver a igreja. Nesse tempo. Vamos lá. E as nações. Dos salvos. Andarão. A sua luz. E os reis da terra. Trarão. Para a sua glória. E honra. Suas portas. Não se fecharão. De dia. Porque ali. Não haverá noite. E a ela. Trarão. A glória. E honra. Das nações. O mundo. Vai se dobrar. Diz a palavra. Todos os joelhos. Ele se dobrará. Diante do Senhor. O Todo-Poderoso. E com ele. A igreja presente. Vamos ao. Agora. Nós vimos então. A visão da igreja. Como a esposa. Do cordeiro. Aquela que. Vem. Ela desce. Da igreja. Primeiro. Ela é apresentada. Aqui está a esposa. A Nova Jerusalém. E ela desce. Depois. É o outro texto. Dizendo. Ela desce. Depois. Nós vamos ver. A construção dela. Que é a morada dos santos. A relação dela. Com Deus. Como a igreja. Estará. Relacionada. Com a trindade. Com o Deus Todo-Poderoso. Com o Cordeiro. Com toda a operação dele. Com a presença. Da luz. Ali é. É. Revelação. Para tudo. Não existe. Razão. Ali. Tudo desaparece. E entra só. A luz de Deus. Só a revelação. A igreja. Viverá. Só. Nesse ambiente. De revelação. Onde tudo. Estará. Acontecendo. E onde a vida. Será. A grande realidade. Tudo é vida. O som. O que existir. As cores. Tudo tem vida. Então. É. A vida. Chamada. Eterna. Porque está diante. Da luz. Então. Tudo diante da luz. Está. Estabelecida. Numa vida. Que não terá fim. Que é a vida. Eterna. Agora vamos ver. Aquilo. Encerrando aqui. Já vimos. O que é a noiva. Como ela vai descer. Os aspectos. Da construção. Dessa. Cidade. Todo. Toda a beleza. Descrita aqui. Para. Os santos. Como. Morada dos santos. O que é que é o céu. Está aqui. Está escrito. Como é que vai para lá. Através. Não é. Nós já conhecemos. Quem é que vai estar lá. Como é a construção. Está tudo escrito aqui. Ninguém precisa estar. Falando coisas. Tão maravilhosas. Que está tudo escrito aqui. As pessoas. Que estão vendo. Vão guardar o texto. Do livro de Apocalipse. Agora. No capítulo 21. Há muitas outras colocações. Mas essas. São importantes. Agora vamos ver. Quem não vai fazer parte. Dessa igreja. Vamos. Vamos lá. Isso. Não cabe a nós aqui. Não é para ninguém aqui. Está certo. Mas vamos lá. Capítulo. 21. Verso. 8. E depois vamos ler o verso 27. Pronto. Verso 8. Quem não vai estar. Nessa cidade. Vamos lá comigo. Mas quanto aos tímidos. Aos incrédulos. E aos abomináveis. E aos homicidas. E aos fornicadores. E aos feiticeiros. E aos idólatras. E a todos os mentirosos. A sua parte. Segunda morte. Vamos agora. O outro texto. 21. 27. E não. Entrará nela. Coisa alguma. Que contamine. E cometa. Abominação. E mentira. Mas só. Os que estão. Inscritos. No livro. Da vida. Do cordeiro. Então não adianta. Queria dizer. Que todo mundo está bom. Que Deus é bonzinho. Que todo mundo é Deus. Que todo mundo é igreja. Que toda igreja é boa. Está tudo certo. Agora é o seguinte. Salvação. Ela está bem definida. No projeto de Deus. O lugar. A morada dos santos. E a morada daqueles que não. Receberam a bênção do Espírito Santo. Morada dos santos. Daqueles que vivem. Na orientação do Espírito Santo. Quem não vive. Na orientação do Espírito Santo. Está escrito ali. Daqueles textos. Aqueles que estão na carne. Aqueles que estão sendo usados pelo adversário. Então. Tudo aquilo que não precisa. Nem repetir aqui. Porque nós viemos aqui. Para tratar só de coisa boa. Tudo que é bom para nós. Então. Tudo que é bom para nós. É a nova Jerusalém. Que desce do céu. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Tchau.